CVM vai regular o patrocínio a influenciadores do mercado financeiro? Entenda. Agora, a CVM tá propondo que os influenciadores do mercado financeiro, principalmente, né, dado que é CVM relacionados a investimentos, tenham que ser mais transparentes e deixar mais claro quando eles estão fazendo conteúdo patrocinado ou quando eles têm algum contrato, algum tipo de relacionamento com alguma empresa pra poder fazer algum tipo de recomendação. Hoje em dia, né, acho que a gente já sabe que a maioria das pessoas, inclusive isso é um dado de um relatório feito até pela B3, se eu não me engano, de que a maioria das pessoas aprende ou pensa investimentos a partir de conteúdos no YouTube, no Instagram, redes sociais. E isso tem gerado um debate, né, no Brasil, no mundo, a gente vai até falar disso mais pra frente, mas um debate de que precisa ter algum tipo de regra, porque muitas vezes as pessoas ouvem o influenciador dar alguma dica ou fala alguma coisa ou ensina e fala sobre um produto de investimento específico e, na verdade, ele ou tem posição ou ele tem algum contrato com a empresa e a CVM tá tentando de alguma forma regular isso pra não ser mais uma terra de ninguém. Na verdade, até, né, quando essas diretrizes passaram a existir pra TV, passaram a existir pra conteúdo escrito, passaram pra... Mas nas redes sociais ainda não tem exatamente um tipo de regra. Então a CVM tá propondo que tenha essa obrigatoriedade de abrir pro público quando existir esse tipo de contrato pra evitar, né, ainda mais que... Peguei aqui o dado. 73% dos investidores falam que se atualizam ou aprendem sobre investimentos no YouTube. Então existe essa movimentação do regulador pra poder garantir transparência, pra garantir que não vai ter assimetria de informação, pra proteger, né, o investidor, pra proteger o público. Principalmente porque não só a maioria das pessoas está aprendendo sobre investimentos em redes sociais, mas porque o número de pessoas interessadas em aprender sobre investimentos aumentou muito. Então, assim, a CVM, quando foi justificar a vontade de ter esse tipo de regra, argumentou que o número de pessoas físicas, investidor ou pessoa física, no mercado brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Era mais ou menos 700 mil em 2019. Em 2022, ali em setembro, que é o último dado, eram 4 milhões e meio, então é um crescimento muito grande, muito rápido, de pessoas que estão se informando em um lugar que não tem regra nenhuma. Então, a CVM agora resolveu puxar aqui e falar, não, vamos colocar um pouco de regra. E aí vale entender um pouquinho quais são as regras, por quê, quem já faz, enfim, tem muita coisa pra falar sobre o assunto, mas agora vai ter regra. É, e acho que não é uma preocupação só do Brasil, né? Inclusive, assim, aqui a gente tem esse diferencial de que não tinha tanto investidor, né? Tá crescendo muito rápido o número de investidores no Brasil. A gente não sabe, mas talvez até por que tá com mais facilidade de informação, mas existe essa preocupação com a qualidade da informação, né? Inclusive, assim, a gente não fala de investimento aqui, mas se pessoas que vêm a gente podem ver sobre investimento também, pode ser a forma justamente que elas têm contato, tá no YouTube, tá ali, fácil acesso. Mas o mundo inteiro tá preocupado com isso. Então, a gente vê, né, alguns... Principalmente com essa questão ali do conteúdo da pessoa que tem parceria, o influenciador que tem parceria com uma instituição financeira e tá recomendando alguma coisa, tá analisando alguma coisa. E aí a gente vê, normalmente a gente vai, quando vai falar de... Pra casos assim, né? A gente nem usa tanto exemplo dos Estados Unidos, às vezes eles demoram mais pra se movimentar nesse tipo de direção. Mas nesse caso específico, vários dos exemplos de ações tomadas contra influenciadores que não estão divulgando que tem essas parcerias são dos Estados Unidos. Não exatamente via regulação, via mais processos mesmo, mas eles estão ali pegando bem, bem forte nesse tipo de comportamento. Então, assim, um caso muito famoso que tá, acho que saiu na mídia várias vezes até. O primeiro foi um da Kim Kardashian, que foi multada pesadamente por divulgar... Fazer uma promoção de um investimento em criptomoeda, sem falar que, na verdade, ela tinha sido contratada por uma empresa, pela empresa responsável pra fazer esse tipo de divulgação. Então ela foi, teve um processo, ela foi multada pela FTC. E depois, a gente falou aqui, tem vídeo, tem link, vão colocar se vocês não souberem o que foi. Mas quando teve o caso ali da falência da FTX, tá tendo agora um processo de novo nos Estados Unidos, uma ação coletiva, alegando que vários youtubers de finanças, conhecidos, grandes e influenciadores, e até famosos, o Tom Brady, né? Que aqui a gente chama de ex, né? Marido da Gisele Bündchen. Também envolvido ali no caso de todos terem promovido a FTX de alguma forma, sem serem transparentes, sobre qual relação eles tinham com a FTX. Então, assim, esse processo, no caso, ainda tá andando. Esse não tem o resultado, então a gente não sabe se realmente eles vão ser responsabilizados. Mas do ponto de vista de responsabilização, a Kim Kardashian já foi, já teve que pagar a multa. Mas acho que a mensagem aqui é que os Estados Unidos estão meio que nessa missão de vamos responsabilizar os influenciadores que não estão sendo transparentes com relação ao conteúdo patrocinado. E aí, quando a gente olha pro lado de quem tem regulação de fato, a gente fala aqui, já falou várias vezes, a gente gosta de falar do caso do Singapura quando se trata de regulação financeira, porque eles acabam sendo referência para o mundo inteiro. E especificamente para a cripto, que foi quando deu muitas confusões nos Estados Unidos, por exemplo, eles chegaram a proibir o envolvimento em marketing ou publicidade de certos serviços. Em áreas públicas, em anúncios, em sites, eles estão, assim, se preocupando, botando ali diretrizes e regulamentos até rígidos, né? De não poder ter publicidade, de não poder ter marketing. É um caminho bem diferente do que os Estados Unidos estão seguindo, do que o próprio Brasil está seguindo, né? O que a CVM está falando só é de tornar mais transparente, não teria problema fazer, mas tem que falar, o investidor tem que saber que ele está ouvindo isso e a pessoa recebeu para falar aquilo. Mas fato é que o mundo, e aí acho que até não só investimentos, até um pouco mais para cripto, existe uma tensão especial em cripto por causa dos problemas que aconteceram recentemente no setor. Mas investimento, de forma geral, o mundo está preocupado com garantir que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo não sejam prejudicadas pela falta de informação de que esse influenciador está recebendo para falar aquilo. Para as pessoas que consomem conteúdo sobre investimento no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, ficarem mais protegidas e a gente vai acompanhar. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica aqui, gente. Valeu!